Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar suas contas de e-mail pra receber e enviar e-mails pelo Gmail na hospedagem da Target Host. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Pra realizar a configuração das suas contas de e-mail no Gmail é bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta no Gmail. Então já estou aqui logado. Em seguida eu vou vir aqui no direito superior, no menu, clicar na cana de engrenagem. E eu posso clicar nele, eu vou vir na opção configurações rápidas e clicar no botão ver todas as configurações. Já na página seguinte de configurações, aqui no menu superior, nós vamos clicar na opção contas e importação. Após fazer isso, vai ter vários campos que a gente pode configurar. E nós vamos vir aqui onde está escrito verificar o e-mail de outras contas e clicar no botão adicionar uma nova conta de e-mail. Após fazer isso, agora ele vai abrir uma nova aba onde a gente vai ter que realizar algumas configurações do e-mail. A primeira coisa que ele pede é o endereço de e-mail. Então aqui a gente vai botar o nome da nossa conta de e-mail. Então basta você digitar o nome da sua conta. O meu é conta.arroba.arrows2b.com.br. E do seu lado você vai colocar o seu endereço de e-mail. Após colocar o endereço de e-mail, nós vamos clicar no botão próxima. Na página seguinte, ele vai pedir para a gente escolher o protocolo de importação dos e-mails. E nós vamos selecionar a opção de importar os e-mails da minha outra conta, POP3. Após ter essa opção selecionada, nós vamos clicar novamente no botão próxima. Já na página seguinte, agora nós vamos ter que fazer as configurações do servidor de POP. Então a primeira coisa que ele pede é o nome de usuário. E aqui no campo do nome de usuário, a gente vai colocar exatamente o nosso endereço de e-mail. Então você vai colocar exatamente o seu endereço. A minha conta de e-mail, o meu endereço é conta.arroba.arrows2b.com.br. E do seu lado você vai colocar a sua conta de e-mail. Após fazer isso, nós vamos adicionar a nossa senha. E essa vai ser a mesma senha da sua conta de e-mail que você configurou dentro da sua hospedagem. Embaixo no servidor POP, por padrão ele já vem escrito mail.onome do seu domínio. Aqui no caso mail.rows2b.com.br. E nós já vamos deixar essa opção selecionada. Caso no seu lado não tiver escrito mail.seudomínio, basta você digitar para ficar igual eu mostro no vídeo, mail.onome do domínio. Aqui na direita, na opção de porta, nós vamos alterar de 110 e colocar a opção de 995. Então vamos selecionar a opção de 995. E eu posso fazer isso, vamos aqui embaixo onde está escrito deixar uma cópia da mensagem recuperar no servidor. Vamos marcar essa caixinha. E também vamos selecionar a opção de usar sempre uma conexão segura. Então vamos deixar as duas primeiras caixinhas selecionadas. E por fim, basta clicar no botão adicionar conta. Feito isso, agora a sua conta já foi adicionada com sucesso. E agora o seu e-mail já vai estar recebendo contas do seu e-mail. Então o Gmail já vai receber as suas contas. Porém, nós também queremos enviar a partir dessa conta de e-mail no Gmail. Então aqui ele pergunta se a gente vai querer poder enviar e-mails como o nome da nossa conta. E nós vamos selecionar a opção sim, quero poder enviar e-mails como o nome da conta. Então deixando essa opção marcada, nós vamos vir clicar no botão próximo. Já na página seguinte, ele vai pedir para a gente colocar um nome à nossa conta de e-mail. E esse nome vai ser visível pelas pessoas que receberem e-mails nossos. Então você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar apenas como Fernando. Porém, se você quiser botar outro nome, você pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa. Pode colocar qualquer coisa. E eu vou botar apenas o meu nome como Fernando. Após fazer isso, basta você clicar no botão próxima etapa. Já na página seguinte, agora ele vai pedir para a gente colocar os dados de conexão com o servidor de SMTP. Então ele pede servidor SMTP. E aqui nós vamos colocar o dado novamente igual ao anterior, que vai ser mail.seudomínio. Então você vai colocar mail.seudomínio. Aqui no meu caso, mail.host2b.com.br. E após ter isso, no nome de usuário, nós vamos colocar novamente a nossa conta de e-mail. Então aqui, conta.arroba.host2b.com.br. E você vai colocar a sua conta de e-mail. E a senha, a sua senha de e-mail, exatamente igual a gente já fez anteriormente. E aqui na direita, na opção de porta, nós vamos deixar o valor, como já está, de 587. E embaixo, a opção de conexão segura, TLS, vamos deixar marcado. E em seguida, vamos clicar no botão adicionar conta. Prontinho, agora o e-mail já foi adicionado corretamente, tanto para receber e-mails, quanto para enviar. E ele pede para a gente fazer uma verificação na nossa conta de e-mail. Então, para isso, agora a gente vai fechar essa caixinha e vamos para a caixa de entrada do nosso Gmail. Já na caixa de entrada do nosso Gmail, ele vai começar a importar todos os e-mails que a gente tem lá no nosso servidor. Então, após fazer toda a importação, por último, o e-mail vai ter a opção aqui do nome Gmail Equipe. Então, depois de terminar de importar, você vai receber esse e-mail com o nome de Gmail Equipe e o título de e-mail Confirmação. Então, nós vamos clicar dentro desse e-mail. E aqui dentro da mensagem, ele fala das configurações que a gente fez no nosso Gmail. E vai ter um link para a gente clicar e confirmar a sua solicitação. Então, basta você clicar no link para confirmar. Após clicar, ele pergunta se você confirmou o envio de e-mails com o nome da sua conta. Você clica em Confirmar. E prontinho. Agora, após fazer isso, a gente pode entrar na nossa conta do Gmail. E agora, você já pode enviar e receber e-mails da sua conta de e-mail profissional no Gmail. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.